Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou Tânio Luiz Então hoje eu vou fazer um videozinho aqui de uma TV Toshiba, tá? É 29 polegadas Ela chegou pra mim aqui O segundo cliente que ela não liga nada, tá? Então eu já tirei o chassi de lá pra fora, já puxei aqui Então pras pessoas que estão iniciando aí, eu vou mostrar pra vocês aqui Como vou chegar no defeito dela Eu nem sei o que ela tem ainda, tá? Eu vou olhar aqui Vou ver se eu consigo fixar o celular em algum lugar aqui Pra poder estar meio trabalhando com as duas mãos Vou mostrar pra vocês aí Então pessoal, aqui ó Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que eu vou chegar no defeito Nem sei o que ela tem Então a primeira coisa que eu vou fazer É medir se ela tem um curto, né? Então pra isso eu já vou direto aqui, ó No transistor saída, tá? Aqui tem um transistor saída aqui Já colocaram até um dissipador aqui pra poder Só também ela tá com problema de queimar transistor saída Parece que foi colocado um dissipador bem grande aqui, ó No transistor saída E o transistor saída dela tá aqui, ó Tá bem aqui, ó Então eu vou medir aqui Aqui nesse dissipador certamente é o terra Então eu vou colocar o multitércio na escada de X1, tá? Aqui já tá na escada de X1 Aqui já tá na escada de X1 Vou mostrar pra vocês Já tá na escada de X1, ó Então eu vou procurar um curto-circuito Então eu vou Eu vou colocar o positivo Eu vou colocar o positivo lá no coletor de transistor saída Esse aqui é o coletor de transistor saída Geralmente fica perto dessa peça aqui que é o flyback Eu vou colocar aqui o negativo no terra E o positivo lá no coletor, ó Aí vocês vão ver Deu nível alto, né? Na escada de X1 Agora eu vou virar as pontas, tá? Ele não pode dar nível alto Então eu vou colocar agora com o negativo lá no coletor, ó Ó, deu nível alto Isso indica que tem um curto-circuito, tá? Então, antes de medir qualquer coisa Antes de medir qualquer coisa no aparelho Eu já sei que tem um curto na televisão, tá? Tem um curto-circuito aí Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse curto, tá? Vou tirar esse curto Então, se vocês vão pegar uma TV Se vocês vão pegar uma TV de... 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 está aqui, vou mostrar para vocês que ele está em curto, está na escada de X1, aqui é base, base coletor, base emissor, agora não pode dar aqui, aqui também não pode, então aqui, já está em curto total para todos os lados, as vezes costuma ter um diodo aqui, mas assim já não pode dar alta, então esse transistor está em curto, está pifado, está em curto, então ele está com problema de queimar a transistor e sair do horizontal, agora eu vou ver se a fonte dele, pelo menos acende em LED, pelo menos funciona o LED, eu vou ligar ele na tomada, eu estou ligando ele na tomada, já acendeu o LED, está vendo, isso quer dizer que a fonte partiu, a fonte partiu, então ela funcionou, então o defeito, problema da STB aqui, era um curto na saída horizontal, então eu vou conferir só a tensão que está na saída lá, vou colocar nesse caso 250 volts corrente contínua, vou colocar aqui em um terra, vou aproveitar o terra do tubo aqui, agora vou pular no coletor do transistor e saída horizontal, está dando em torno de quase 150 volts, indica que a fonte está um pouco meio alta também, deveria estar um pouquinho menos, está bem alta a tensão aqui, depois eu vou conferir no esquema para ver se essa tensão, realmente essa tensão está aí, está dando em torno de 140 volts mais ou menos aí, 140 volts, 145 volts por aí, essa tensão para mim também está um pouquinho meio alta, mas ela partiu, ela funcionou, então agora é só ver o restante aí, conferir e ver se a tensão está certa, então é isso aí ó, foi o vídeo que eu mostrei para vocês, eu não cheguei no defeito tá, só falta fazer algumas aferições aí para ver se está correto, se a tensão dela for menos do que isso, tensão de trabalho dela for menos que isso, eu volto com o vídeo e continuo com o vídeo e eu vou procurar um transistor saído para me colocar ali, ver se ela funciona e eu volto com o vídeo. Bom pessoal, aqui era só o transistor meu, eu coloquei um transistor aqui, só para provisório aqui, só para ver se ela funciona, realmente ela funcionou, vamos ver ó, vou usar para vocês aqui, ela acendeu o LED, agora eu vou dar partida, já funcionou, já funcionou, já funcionou, e aí, o defeito era só, só saída mesmo. Bom pessoal, para vocês que estão iniciando aí né, quer aprender como mexer, para você consertar aí ó, se você chegar até na parte da fonte ali, tem um cabo né, esse é o cabo, você vai ligar na força, aí a tensão vai chegar aqui ó, está vendo, esses dois pontos aqui ó, um fio marrom e um fio azul ó, aqui chega os 110 volts AC, vai passar pela chave, vai passar pela chave, vai passar pela chave, vai passar por essa resistência aqui ó, está vendo, resistência de proteção, é tipo, trabalha como se fosse um fio azul também tá, vai passar pela chave, vai passar pela filtro de linha tá, essas duas pontas aqui, essas duas, essas duas, essas dois, é, AC que chega aqui ó, ele vai passar por tudo isso aqui né, seguindo o ciclo impresso lá de baixo, vai passar por aqui, vai sair de cá, tá, vai chegar aqui ó, deixa eu ver se consigo mostrar aí, vai chegar aqui ó, no, na ponte edificadora, aqui é a ponte edificadora, está vendo, vai chegar na ponte edificadora, então o AC vai chegar nesse ponto aqui ó, e nesse ponto aqui ó, tá, aqui ó, aqui ó, aqui ó, que é o mais, tá vendo, tem o mais aqui, de cá tem o menos ó, no outro pontinho tem o menos, então daqui e aqui, ele vai ter 180 volts corrente contínua tá, e esse é o eletrolítico que filtra, que filtra essa tensão, como eu expliquei na aula lá, sobre, sobre como transformar a tensão alternada em tensão contínua, então esse é o eletrolítico ó, que filtra essa tensão que sai daqui, do positivo e negativo aqui ó, esse positivo e negativo vem direto para cá ó, tá, aqui tem 180 volts, tá, 180 volts aqui em cima dele, aí daqui vai para o transito de fonte, que é aqui ó, vai para o transito da fonte, aí vai fazer todo o processo aqui de estabilizar, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá, então por enquanto só até aqui para as pessoas entenderem, para os precipiantes entenderem como se vai chegar até no eletrolítico, tá, então vocês partem a partir daqui dos fios da rede, né, vocês vão seguindo aqui ó, a tensão por aqui a fora, passando pelo fusível, passando pela chave, passando por esse resistor, passando por aqui, por esse filtro de linha e chegando até aqui, até aqui na ponte retificadora, tá, até aqui é AC, tudo é AC, corrente alternada, tá, 110 volts, corrente alternada, aqui já é corrente contínua, porque aqui já está ligado com o capacitor eletrolítico, da forma que eu expliquei na aula, ok pessoal, então essa parte aqui eu vou ensinar nessa próxima aula, eu tenho uma aula falando sobre fonte, tá, que explica essa parte de cala, tá, mas não tem nada a ver com a nossa aula que a gente está estudando aí, então eu vou devagar por aqui, só para vocês entenderem, até chegar no capacitor eletrolítico, 180 volts aqui ó, cuidado com o choque, cuidado para não queimar o aparelho, aqui ó, observa bem, observa bem, observa bem se está na escala de 250 volts aqui, tá, está 250 volts aqui ó, se está na escala 250 volts aqui, corrente contínua, você está, não queimar o multiteste, tá, até chegar aqui, até chegar aqui, nesses dois pontos aqui ó, da ponte edificadora, é AC, então vocês vão trabalhar com o radical, vai acabar com o teste, na parte AC, tá vendo, mas depois que passar, depois que passar pela ponte edificadora, vocês vão mudar a escala para cá ó, escala 250, ok pessoal, rapaz, vocês que assistiram o vídeo aí né, é, agradeço pela presença aí todo mundo, e vocês dão o like se vocês gostou do vídeo, é, eu espero vocês no próximo vídeo aí,